Na ultima live eu tive que ceder ao sono que não tava dando E eu lembro que eu ataquei o Scrook aqui totalmente maluco da cabeça Então vou até pedir desculpa, até na live de hoje eu recebi um comentário aí no youtube falando que a minha adicção estava horrível E eu até expliquei para as pessoas nos comentários, mas explicar o óbvio aí que dá pra ver Estou caindo de sono em todas as lives, não tenho o que fazer, o único horário que eu tenho livre pra fazer É nesses momentos que eu estou em casa pós-expediente, então não tem sido fácil aí ficar acordado né, é a idade Então deixa eu tentar consertar a bagunça que eu fiz aqui, que foi ter atacado o Scrook Primeira coisa, eu coloquei o item que ele estava usando de armadura pro elmo da discórdia, por quê? Eu vou precisar de debuff nessa batalha, tem muita unidade boa lá E eu preciso também, de alguma forma, manter esse cara vivo, porque ele não é muito tanque Porém lá os Skaven não terão piedade, a gente tinha bastante artilharia também O que é esse aqui? Esse aqui dá cura, por exemplo Luar Melhor que só passando a força aqui Casalidade de obsidiana, tudo bem Ah, nos itens aqui de bandeira Põe essa bandeira da chama eterna Você Pra manter você viva, o que eu posso fazer? Isso aqui é bacana Essa magiazinha vai ajudar a gente Preza do Kraken Também E aí Dorga, boa noite, tudo bem? Esse aqui é pra tirar a resistência mágica deles, já que só vai ter duas magias E... eu acho que é isso Aí agora sim a gente ataca eles Acho que aqui não tem nada melhor pra recrutar, né? Posso me ajudar Então a gente tem que atacar com o que temos mesmo Essa bandeira vai pra você Essa aqui Mas tem regeneração ainda também, né? Mas pode deixar com ela mesmo Pelo menos são aquelas quatro artilharias ali, ó Que a gente tem que derrubar De alguma forma que eu não sei como Mas agora é pra valer, vamo lá Colocar a próxima meta de conta de luz Tá, eu vou atacar por aqui Eu prefiro atacar por aqui nesse layout de cidade Não sei se vai ser o melhor lugar possível, mas a gente vai tentar por aqui Vem, vamo lá Vamo lá Nossas armas são suas! Lembrando que teremos aí ataques de ratalhados que vão ser invocados atrás da gente, né? A gente tem que ficar atento aí Vamo lá Vamo lá Capitão Vamo lá 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 Vamos! Acompanha! Acompanha! Sim senhor, rápido! Bocações Acompanha! Acompanha! Nelly Oak deixou cair um cano barulhento para um caralho que vale 7 reais de ouro. Seja por isso, vamos dar uma mudada. Espera ai que os anões estão destruindo tudo aqui. Muito obrigado pelos 7 reais Nelly. Fleet Captain! Esse cara quer brigar comigo mano? Sério? De projétil? Está no final! Free Captain! Vão voltar! Vamos para cá! O Senhor escuro tá vindo aqui sozinho. Vamos pegar ele. Devocação atras. As armas estão usadas... Barba! Free Captain! O que você pediu? O que você pediu? Ok, que resolvido Free Company Você não volta mais Atirem eles Rádio Midnight Atirem eles 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 Free Company Lead Capitão Atirem eles Atirem eles Atirem eles Atirem eles Quem está próximo? Atirem eles Estão Vai pra cima ainda Não avança aqui ainda Vai pegar o Esporro na porrada com ele Chamaram o outro, cadê? Vindo pra cá vocês A magia não pega aqui né, ponte, ou eles arrumaram isso? Chocou, chocou, chocou Tem essa magia que eu posso usar aqui Ainda debuff de defesa cor para cor também nos croupes Vem avançando pra cá Como é que eles estão equivocando em ratalhada aqui, mano? Eu não consigo Nós estamos prontos! O que ele está fazendo? Eu acho que é O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Estou esperando quando eles estão entendendo? Formação! Pega! 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 Pegou, pegou, pegou 3 campeonatos Estão perto de matar o Spruchlin É isso, só finalizar Ela vai cair lá embaixo Morreu, morreu pra queda Perfeito Perfeito, perfeito Nada bem o que eu planejava, mas deu certo Agora vamos deixar essa galera aqui brincar um pouquinho O que é isso? Orto daniada Mato Consolos se reproduzem Não! 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 O que você acha? Estamos prontos! Não! 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 A câmera aqui é meio ruim de Portugal. Vixe, volta, 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 volta. Nossa, velho! Não! Não vai vacilar com essas ratateladoras não, velho! Olha isso! Uma saravada foi a vida inteira do bicho, velho! Tira daqui! Nossa, ele vai matar ainda, mano. Foi três saravadas de tiro. Acredita nisso. Meu amigo... Ele vai derreter. Nossa, cara. Três saravadas. Que vergonha. Que vergonha. Deve ter que tirar ele dali, velho. E eu tirei na primeira saravada. Vai ficar mexendo esse catapulto aqui agora, hein? Vai ficar mexendo. Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Não está se esforçando! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Eu não vou pegar parceiro. Eu vou matar bastante imagem em vocês. Quem está aqui embaixo? Ah, tá. Aqui nasceu do... Colossus. Estou fazendo o jogo com uma batata gradora. Vou tirar esse cara daqui porque ele é bem machucado Apenas os atirar aqui, só vocês que dê Meu Deus do céu! Estamos prontos! Estamos prontos! Tô focando na minha heroína ainda. Tipo, tá no trabalho. Morf, Warriors! Escuta, Lachs! Agora tem uma aglomeração boa aqui. Ativaram a pedra do clã Pestilens. Mas eu tô aqui e foi. Quero pegar aquela ali de baixo agora. Pra parar de me focar. Show-nos o foco! Escuta! 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 Três companhias! Estão prontos! Estão prontos! Um novo jogo! Estão abutados! Estão abutados! Acabou! Descobre! 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 Aparece a posição! Três companhias! Um só... Por que aí? Está brotando uma tracada dura A gente não volta mais Eles estão atirando em mim, eu consegui atirar em vocês Nossa, mano, olha a força que tem que ir Meu Deus Ele está maluco Quem diria que usar um rifle contra alguém que está usando uma mirigana não é muito efetivo Ele tira muito rápido Ele tira muito rápido Ele tira muito rápido Ele tira muito rápido Três companhias! Três companhias! Três companhias! Três companhias! Deixar! Deixar! Prontos para a guerra! Três companhias! Três companhias! Vocês já estão com uma inventaria bem... podre também, né? Pra brigar com todos de praga que tem pistolaço que a gente tinha. Mas acho que acabou os projetos deles aqui, só as artilerias que estão lá atrás tentando se posicionar. Mas agora é meio tarde pra isso. Vou pegar esse ponto pra desativar aquelas torres. Tem muita torre nesse ponto. Agora eu tenho medo de eles fazerem todos, viu? Segura a emoção, segura a emoção aqui. Beleza! Todas as torres aqui desativadas. Isso é ótimo. Eu não sei como é que eu inventei de fazer esse cerco com sono da outra vez. Não tinha possibilidade nenhuma de dar certo. Não é que ele não seja com sono, mas... Pelo menos que aquele dia. Não sei se sair fora pra vocês não morrem aqui. E aí, sim! Vai perseguir esses desocupados aí, ó. Estou esperando ordens, prontos para a guerra, para a batalha, não se abençoe! Ele está chegando em um canhão de relâmpago dimensional, estou meio preocupado. Vou botar a rota taidora. Fute! Para o High King! George! Morf Warriors! Move! Não entende! Apenas! Acho que nesse corredor não volta mais ninguém não. Olha o perigo, atirando ai. Esse que é o perigo. O ataque já era também. Numa! Apenas! O que a vengeance begin! Apenas! Invenição, move! Apenas! Joga esse canhão aqui Pegar da atraiadora enquanto a gente vai pegar ali Pegar da puta Saber tomar câmera nessas pontes Joga acabou de se esconder estrategicamente atrás da barricada Só tem uma torre Mostra a torre Mostra a torre Essa pessoa tomando tiro dessa torre aí não vai não Não vai valer a pena Acho que a melhor forma de eu chegar ali é indo pra essa barricada aqui Essa aqui vai me deixar muito exposto pra chegar lá O que é que você fez?! Free company Melissa Até quase fugir meu carinha, beleza Acho que estou atacando por aí mais rápido Vamos pegar as artilharias Quem é o próximo? Nós somos Stegman! 3 companhia, Malaysia! As armas são suas! Aqui é o Sr. Gods! 3 companhia! A artilha dessa catapulta machuca demais Primeiro porque dá muito dano e segundo porque ele dá esse efeito de tirar a liderança É bem ruim Acabou hein Finalmente Acabou sim Acabou a festa Acabou El sự fechado Acabou Seize Como é a sha Nosos Bocas Ali o cara botou todas as minhas teórias para correr do outro lado Aí ele vai desistir Ufa Não tinha como ser de outra forma isso aqui Ok, aqui é a capital deles, então vale muito a pena a gente pegar isso aqui A verdade que não é a capital, a capital é lá pra baixo Tem que ter um povoado pequeno ainda, isso aqui é pior Tudo isso foi por um povoado pequeno Mas ainda assim a gente tirou a força principal deles de combate Que pra mim já vale muito a pena Pelo recrutamento global, não tem nada que eu consiga pegar aqui de útil, eu acho pra mim né Vou pegar mais dois desses Eu confio eles Vai ser difícil parar de... Pra recrutar aqui, no meio dessa bagunça Faltava alguém aqui e o final né Estamos no meio agora de duas ruínas Estamos no meio agora de duas ruínas Esse aqui é só esses heres que estavam aqui em cima mesmo, sem problema Eles são aliados do Hakkart, ou seja, o Hakkart já vai atacar o tempo inteiro Muito em breve, tenho certeza Vamos fazer isso pra gente ganhar repulsão de baixas Vamos fazer isso pra gente ganhar repulsão de baixas E talvez mais uma rainha aberta se estiver funcionando Normalmente você só poderia recrutar uma É, ela tá aqui Então por que não Vamos fazer isso pra gente Eita, o Skaving gritou no meu ouvido agora Acho que o Prega Skaving vai cair pro Clan Group Tem um exército do Belegar full do lado de Pregs Cave e não tem nenhum exército. Mas o Damund estava no vórtice. Parece que estava indo de lá. Pior que essa região é muito complicada de atacar com um exército só. Ainda mais que o inimigo tem várias, porque se eu atacar por terra, ele pode vir por mar por diversos portos. E eu não tenho isso. Scroo, que não vai rolar não, mano. Você que me atacou, eu estava de boa. É, os caras pegam o Pregs Cave. Aí complica bastante o meu lado, né, velho? O único aliado que eu consegui formar desde o começo da campanha agora vai ser destruído. É, a gente vai começar o nosso contra-ataque agora em Bill Ballard, né, também. Finalmente indo com o full stack lá para causar uma bagunça. Porque os ataques daqui também estão vindo muito frequentemente. Não pode, né? O alto profeta de Manan. Sim, eu escutei sobre ele. Rapaz louco que senta nas docas cuspindo palavras sagradas de Manan. Alguns povos acreditam que ele tem poderes. Eu não sei se isso é verdade, mas eu ficaria longe dele se fosse você. Então ganhamos aí o Wolfram von Krauss. Que é esse maluco aqui. Acho que era para ele estar segurando o 3Date que está nas costas dele, mas de boa. Com isso eu pesquisei todos os caras lendários que tem aqui, né. Voltemos a pesquisar sobre as nossas tropas então. Vamos para os Fals Prometeicos, é bom. Você não vai dar para colocar mais nada por enquanto. Vamos na ordem para não ficar doido, né. Aranesa. Vamos ver se ele vai querer arriscar, atacar com toda essa galera que eles têm aqui. Pega aqui só para tapar buraco esse cara aqui. Vou recuperar aqui primeiro, achando a Rua Pek. Eita. Tá, já lutamos. Eu tenho saído o mundo. Ah, Inver! A crew está restaçada. Uh, calma aí. Templo de Suzano, vou virar o Itachi. Renda gerada por portos, 10% para toda facção? Com licença. Com licença que eu vou fazer uma visita ali. Não conheci esse marco. Esse aqui. Renda gerada por portos, 30% em todas as províncias. Esse aqui é melhor ainda. Eu com certeza preciso desse lugar aqui, né. Não tenho mais dúvida disso. Eu vou relar o que eu vou fazer. Eu vou relar o que eu vou fazer. Mas vamos para cá. Como vamos para cá? Como nós podemos proceder? Todas as caixas estão no arco. O Mãe está morto. Canhão ungido de Norsk aqui BLAAAAARRRRRRRRG Habilidade de canhão Você por mim provocar James O que eu vou fazer com você James, o que você buffava nas suas tropas? Os anões né Anões e os saqueadores norscanos e também os privateers Você bufa muita coisa Ok, bom, aqui você não vai conseguir recrutar não, isso por enquanto Deixa eu dar uma onde vai querer vim para essas ilhas aqui O Jaigo Hoff, o que que ele ganhava também aqui? Bufa a lutar contra os Contos Vampiros Reduzir a manutenção de tropas vivas Bufa os Corsairs também Canhões Basicamente os Corsairs, é o que mais compensa colocar para ele O problema é que aqui também vai recrutar Corsairs no momento Eu vou marshalar o sangrento Sem pontos Pega uns piratinhos aqui que qualquer coisa eu ataco o sangrento com eles Bufa os Corsairs Bufa os Corsairs Pode tirar esses morcegos aqui Só para ajudar na manutenção O que é a sua demanda? Estão chegando Estão chegando Estão chegando no local do tesouro aqui Marche! Direita-me Capitão! Estão mortos! Estão colocando Estão indo Observada Vamos atacar, porque esse exército aqui vai demorar para montar um pouquinho ainda Vai recuperar as copas que eu perdi Mas sem mais delongas, que faz tempo que eu não falo isso também Vamos atacar essa cidade aqui, de Shilanvoapek Tirar mais um exército aí decentemente do clã Pestilence Vamos atacar para a direita, porque a direita tem uma passagem ainda para o centro ali Eu preciso ir para o centro para pegar as catapultas dele Inicia! Nossas armas são suas! Aprocando ordens! Para os Ancestores! 3 companhia e nos ensaio! Inicia! Estão prontos! Não vai dar para enrolar não Acertar o portão é God Não foi suficiente para quebrar Mais um tiro preciso Mais um tiro preciso Ainda não? Agora vai! Ainda não Estou conseguindo подuída Mas agora estou chegando a nosso copo, pode parar de tirar aí Ainda não Estou ganhando 400 Mas agora estou chegando nosso copo, pode parar de tirar aí Deve ser o pés do canhão, né? Hoje pra frente somos ele Tem que pegar aquele mago Ah, é rotatacaradoras, viu? Por que isso tem que ser assim? Oh meu deus, vamos pegar mesmo, vamos buscar ele lá atrás Eu odeio essa majeira desfez Show us the foe, form a ring of steel Dwarf Lurias, move! Nossa, olha isso, metade da vida Será que eu consigo devolver o carinha ali pra catapulta ganhar peças? Aparentemente sim Aparentemente sim Vou segurar esse cara que ele tá muito saídinho pra mim Sim A deus O que é isso que você está fazendo? Aca, estupido! Move! Yes, slay! Aca, estupido! Aca, estupido! Esse aqui foi, pego a outra O general foi A cidade das nevoas está com bastante nevoa, como deveria ser Eu posso atar ele lá fora, não para de voltar A rainha Bess não é rainha à toa A briga de artilharia não tem quem ganha Se você tiver alcance nela, você ganha fácil O problema é chegar perto Vamos adentrando para a nossa artilharia ali Ainda vai estar mais segura lá dentro Os anões estão perdendo na corrida para uma rata catagradora, é difícil Por quê se eles saibam Estam fortalecendo para a minha companheira Agora estão amados Ai, ai 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 Nos outros governos está grande Nosso governos será morto Maravilhoso Papai O que a gente vai chegar ai mano? Aqui eu peguei Super Saints O que a gente vai chegar? A gente vai ficar bem posicionado ali atrás da macininha Fala ai da deficiência artificial, quero ver Fala ai da deficiência artificial quero ver Desejada para onde ele está Desejada para onde ele está Deu de disserira Essa foi o que eu estava falando Se ela existir aqui ainda Agora qual o ponto que desabilita ela? Não faço ideia Se é que tem como desabilitar A gente está atirando a gente Quem sabe o ponto principal Ai meu deus Nossa ficou bem no meio dessa tropa Nós estamos prontos Rápido marcha Acho que ele desabriu essas torres da frente Se eu estiver certo Formação marcha Dwarf Warriors Dwarf Warriors The clubs unite Go Taking position No lingering Midnight Raider Power in turn Go Negash Move Get me close Calma ai torre Tome O que é isso? A loser O que é isso? 3 companhias! As armas são suas! 12 guerreiros! Gerard! Eu tenho um plano imprimido em meu nome! Fire! Reload! Eu tenho um pouco de saudade dessa torre! Acabou! É esse cristalzinho maldito aqui! Perdemos mais umas tropas aí infelizmente Abaixo das colaterais de guerra não tem muito o que fazer Mas essa cidade que vai defender é ótima Tinha esquecido como que era boa Se eu soubesse tinha defendido Ahn... Põe esse daqui A posição pelo menos está muito boa Põe esse aqui pra gente ganhar o cooldown reduzido Para as habilidades que a gente tem do canhão Põe esse aqui de novo Para reduzir mais a manutenção dos caras Esse exército que está aqui dos skimming Não vai me cansar para atacar aqui agora Só tem skimming escravo então ele não vai atacar mesmo Poderia me dar o luxo de ficar aqui um tempinho parado? Aqui é o seu exército que você buffou O que é essa tropa aqui? Os contrabandistas né? E eu não testei ainda esses contrabandistas Estou tentado a testar O problema é que só tem a versão de regimento renomado buffando aqui Talvez eles estejam aqui Talvez eles estejam aqui? Não também Então os infiltradores Eles estão tentando Não tem dinheiro para errar É preciso que a morte Ah... Com o dinheiro eu já libero mais coisa aqui, hein? Você vai ficar um tempo descansando aí. Eu queria muito sair pra pegar os tesouros, o problema é que tem muito exército em volta. Tá saindo. Deixa eu ver se vai rolar o banho agora aqui, né? A minha filha, que a gente vai dar 8 e meia eu acho. Quem vem me atacar? Vieram atacar a Nessan em mar aberto? Aí é loucura, né amigos? Eu vou só me dar o luxo de matar todos vocês porque vai me ajudar bastante. Já que eu estou 1 contra 5 aqui. Escute aqui, amor, e escute. O Ikt desesperado, tadinho. Eu adoro ajudar você Ikt. Mas cara, quando você está brigando com uma facção eu estou brigando com muito mais que uma. Não tem como eu te ajudar. Inclusive nesse turno vai chegar a invasão do caos, né? Deixa eu tirar a minha câmera, o postador vai querer falar com vocês. Ele gosta de aparecer as vezes. E aí E aí Ele vai dar seus exércitos aí, então vou dar uma travadinha. E aí Era para ter aparecido. Calma aí. Calma aí que tem um botãozinho nesse que eu posso apertar também que talvez resolva isso. Tá, então ele só apertar esse botãozinho aqui. Ele deve ativar a invasão. Tá, não sei. Esse é só quando eu passar o turno. Mas o computador estava funcionando em cima. Vai saber o que aconteceu. Pode colocar aqui. Era nessa. Pior que o exército do Malamonte está horrível. Tem guerreiro urussauro simples. Ainda não dá nem graça, né? Não. Não. Ah, mas vamos lutar, vai. Senhor Lindário, a gente pode dar uma brincada. Vamos lá, Aranessa. Um gargalhinho, puxei de artilharia. Parece ser a opção óbvia. Bom, vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Boto só o traseiro nesse pra cá, né. Que eu fui burro. O que é isso? 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 Vocês não viram isso, gente O que é isso? 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 O que é isso?